Dolorosas, não são? Foram desenvolvidas para microcirurgias E qualquer uma delas Acabaria com a vida do seu amigo num instante Aqui, ele não é bem meu amigo Salvar a vida dele tá mais pra cortesia profissional Não salvará nada Seus poderes são ridículos comparados ao meu É, mas o garoto viu mais filmes Boa, sabia que o plano ia dar certo Mago ou piscina? Peguei Segura o mago Caramba, isso é muito forte Droga Segura Que isso? Volta, mago Pronto, gestante, pode fechar Ok, é pra já